Yeah, let's go! Young Pina Drap Boom, machino, salvo, sista Yeah, diretamente de Sera, bom, Portugal, yeah Let's go! Vocês pensaram que era fake, isso tudo era wack boy Mas eu não dá pra brincar boy O machino tá na track e com o Young Pina Drap boy Mas eu não dá pra brincar